E aí galera, beleza? Murilo aqui, tô com o Bruno, mais um vídeo da nossa série aqui em Londres, na corretora TIC, meu, muito legal, tô conhecendo Londres, primeira vez em Londres, capital do mercado financeiro na Europa. E eu tô com o Bruno mais uma vez, a gente tá fazendo uma série de vídeos, lives e outros conteúdos, falando um pouco sobre como as coisas funcionam de dentro, tá sendo muito legal, tá sendo um prazer, obrigado Bruno por estar me recebendo. Não, valeu por estar aqui. E cara, e hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é qual é o perfil, de acordo com o que você percebe com toda a sua experiência, do trader que ganha dinheiro no mercado? Como que esse cara se comporta dentro da corretora em termos de operação? Como que é o perfil, qual que é o estilo operacional, o que você vê funcionando e o que você acha que as pessoas devem ou não fazer se elas querem ganhar dinheiro no mercado? E aí eu vou, a gente vai conversando sobre outros detalhes. É assim, cara, eu sou um cara mais assim, velho de mercado, eu comecei em 2004, então eu vou te separar essa resposta em dois momentos, porque existe o trader que opera e ganha dinheiro e hoje com esse negócio de robôs, algoritmos, tem um outro perfil que é muito novo pra mim, porque eu comecei a ver isso há 4, 5 anos atrás e acho que as respostas são completamente diferentes de um e outro. Então eu vou falar primeiro do trader, que opera na mão e que ganha dinheiro. E aí eu vou te devolver algumas perguntas aqui, pra gente tentar construir o raciocínio. Respondendo essa pergunta, quem que é o cara que ganha dinheiro? É o cara que consegue fazer uma boa gestão de risco. Ponto final. Ponto final. Quem consegue fazer uma boa gestão de risco é o cara que consegue seguir adiante no mercado e ter lucros dentro desse mercado. Eu não tô te falando de lucro de uma semana, eu não tô te falando de lucro de um mês. Eu tô te falando daquele cara que vem operando com a gente 3, 4 anos e que se você pegar o total dele, ele tem um lucro bastante interessante. Isso não significa que ele não tem prejuízo. Ele tem altos e baixos dentro do mercado, mas ele consegue ter o que se chama de consistência. A consistência não é ganhar todo o trade. A consistência é você, ao longo do tempo, conseguir controlar o risco das tuas operações e tirar do mercado um dinheiro que seja maior do que o que você conseguiria na renda fixa ou com outros produtos. E é legal você falar isso porque o Bruno, muita gente não sabe, hoje a gente tá aqui na Ticmel, em Londres, no escritório. Inclusive, eu tô deixando todos os links aqui na descrição do vídeo pra outros conteúdos. Eu tô deixando, seja qual for o canal que você esteja assistindo esse vídeo, você vai encontrar os links pra Ticmel, onde você tem várias vantagens de operar, por exemplo, usando o nosso link, você tem várias vantagens, inclusive robôs, ferramentas, entre outros. Mas, cara, o Bruno, ele é um cara, como a gente já conversou muitas vezes, eu sei que você trabalhou na parte de gestão lá no começo. Você já passou por diferentes fases no mercado financeiro. Hoje você é diretor da corretora, mas você já passou por diferentes fases. E você sempre viu, no seu ponto de vista, eu tô perguntando, você sempre viu que esse cliente que ganhava dinheiro, ou o fund manager lá, os caras que estavam lá em cima, porque como você já trabalhou com essa galera de gestão pesada, de muitos milhões, você sempre viu que era esse perfil. É isso, se você for ver, por exemplo, como é que funciona um trader de um banco grande, um trader de um hedge fund enorme, ele tem algumas regras pra ele seguir no trade dele, que não é ele que decide. Então, o fundo, ele tem um documento, o gestor, o chief trader do fundo, ele tem um documento que ele desenha e fala assim, esse fundo, ele funciona assim, opera isso desta maneira, com estes níveis máximos de drawdown. Eu vou contar uma coisa aqui pra você que talvez a maioria das pessoas não saibam. Todos os fundos de investimento, talvez até no Brasil, pra te falar a verdade, existe uma regra de stop pro trader, que não é o trader que estopa muitas vezes o seu trade. Vou dar um exemplo na prática. Vamos supor que aquele fundo, ele tem como regra de que você não pode estar mais do que X% do capital exposto, essa é uma das regras, e quando você tiver um drawdown de máximo X%, sua ordem vai ser estopada. É um stop loss financeiro que a gente chama até muitas vezes no mercado. Exato. Tipo, o cara tá perdendo 10%, estopa. Exato. E quem estopa é a equipe de gestão de risco. Ou seja, existe uma equipe de gestão de risco que não trabalha junto na mesma sala que o trader, e eles ficam ali só vendo, então pensa como se fosse a Fórmula 1, os mecânicos, aqueles caras que estão olhando os gráficos de desempenho do carro, e como se ele tivesse um botão pra desligar o carro caso aquele motorista... Superaqueça. É, ou caso o motorista estiver fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Então, o time de gestão de risco, eu tô te falando de fund managers, tá? Não é corretora de valores de execução como a gente. O trader, ele sabe que ele pode ser estopado a qualquer momento, a qualquer momento não, né? Tem os níveis lá que ele vai ser, e não tem negociação. Não tem tipo o trader chegar lá na equipe de gestão de risco e falar assim, ó, me deixa essa posição aberta aí. Cara, você vai ser finalizado de qualquer maneira. E isso foi o jeito que eles encontraram de obrigar o trader a fazer gestão de risco. Porque senão, você concorda? O trader tá lá com milhões, bilhões, ele fala, cara, eu vou fazer o que eu quiser aqui. Tem uma história muito boa do Michael Burr, que é o cara lá do Big Short, né? Que é muito legal essa história porque ele tava ali posicionado, vendido, né? E lá durante a crise do subprime, ele esteve vendido dois ou três anos antes. Enquanto o mercado subia. Enquanto o mercado subia. E aí, aquela máxima do Keynes, o mercado consegue se manter irracional por muito mais tempo que você consegue se manter líquido. Exato. Sabe dessa máxima? E aí, eu vou falar, porque isso linka com o próximo ponto, que é da alavancagem. E cara, ele ficou posicionado, vendido, até um determinado ponto que o mercado caiu. E aí, beleza, os caras ganharam muito dinheiro e ele zerou as operações antes, não sei se você sabe disso, né? Não. Ele falou assim, eu não quero ganhar dinheiro com o cataclisma. Tipo, já deu, vamos zerar todas as posições e ele podia ter até lucrado mais. Ele zerou, tipo, ali na mínima nem no meio do caminho, um pouco abaixo do meio do caminho. E ele falou, cara, agora chegou, tipo, eu não quero ver o apocalipse da economia. Eu não quero ser partícipe disso, né? Eu não quero ajudar o apocalipse a acontecer. Exatamente, porque ele tava forçando o mercado mais pra baixo. E aí, o que que acontece? Quando ele ganhou dinheiro, vários dos cotistas tiraram a grana. Assista um Big Short, é muito bom esse filme. Muito bom, muito bom. E os caras tiraram o dinheiro porque eles falaram, cara, você ganhou dinheiro, você transformou a nossa posição, sei lá, de 30 milhões em 3 bilhões, não sei os anos. Mas é, cara, uma coisa surreal, assim, 100 vezes. Mas, ao mesmo tempo, você tava pra trás, o nosso drawdown tava enorme. É, enorme. Completamente fora do que foi acordado no momento que você abriu o fundo. Então, você tava seguindo uma gestão de risco que não era aquela combinada. Você tava fazendo algo que, beleza, você tava certo. E se você tivesse errado? Exato. Você tinha quebrado o fundo. Isso tomaram todo mundo. E os caras tiraram o dinheiro. Por quê? Porque ele manteve posição. Então, quer dizer, ele foi... Ou seja, ele foi contra o estatuto do fundo, vamos dizer assim. Cara, e como ele era o gestor, ele foi contra aquilo que ele havia combinado, prometido. Por quê? Porque ele falava, eu tenho muita certeza de que eu tô certo. Eu tenho muita certeza de que eu tô certo. E ele era o único responsável por zerar. No final das conselhas, ele falou, não vou zerar e ponto, e acabou. E eu vou manter a posição. E ficou vendido. Só que, cara, se ele tivesse errado, é isso. O fundo quebra. Não, mas eu vou te colocar uma outra situação. Imagina o quanto de gente que também tava vendido e não se estopou antes e não pegou a queda. Sim. Ou seja, então olha como aqui gestão de risco é uma coisa complexa de fazer e tal. Às vezes não é tão simples assim de você fazer gestão de risco. Porque o que é risco pra você, às vezes não é risco pra mim. Então, por isso que eu acho que tem que estudar, sabe? Às vezes a gente tem que voltar nas máximas dos livros e tal sobre gestão de risco, que é alavancagem, exposição do capital e outra gente, apetite. É totalmente diferente um cara que é hiper especulador e tem 100 milhões pra especular e aí ele pode brincar com 2, 3 milhões que não vai dar nada. O apetite a risco dele é totalmente diferente num cliente de mil dólares, concorda? Sim. Completamente. Mas e aí você falando agora, voltando pro nosso papo de o perfil do trader que ganha dinheiro. você percebe que ele é um trader, um profissional ou amador que toma muito cuidado em termos de risco, que se alavanca pouco, certo? Exato. Pelo que você falou. É. É assim, o que a gente entende como gestão de risco então? E aí depois você pula rapidamente também pros robôs, né? Isso, pros robôs. Então assim, o cara que ganha dinheiro é o que faz uma boa gestão de risco, que é, acho que assim, é fazer o básico bem feito. Eu vi um vídeo seu, acho que você falava alguma coisa muito parecida com isso. Você falava, é o básico que funciona. Então assim, você fazer o básico bem feito da gestão de risco, que é, se alavancar pouco, estar pouco exposto ao mercado e tentar acompanhar a tendência, que o seu trade esteja a favor da tendência, você concorda comigo que é uma baita gestão de risco já? Sim. Uma baita. E é uma coisa que o trader que faz isso, ele tende a ter muito mais sucesso no longo prazo. Ah, pode ser que ele tenha uma semana ruim, um mês ruim. É óbvio. Todo mundo pode ter. Você, com certeza, já teve. Eu já tive. Todo mundo já teve. Mas na linha do tempo, se você vai seguindo aquilo que você colocou como parâmetro e que você viu que funciona de alguma maneira, ele tende a ter mais gestão de risco, a fazer uma melhor gestão de risco. E aí tem um outro ponto que eu vou conversar com você agora, que talvez os clientes não vão gostar. Eu até, bom, você me conhece um pouco. Às vezes eu bato de frente com outro cliente porque as pessoas querem convencer a gente de coisas que não existem. Cara, como é que você faz uma boa gestão de risco com esses, você vai utilizar isso que a gente acabou de falar? Mas assim, gente, isso aqui é mercado financeiro. Um carro bom, ele não anda sem uma gasolina boa. Então, infelizmente, você precisa ter margem na sua conta e precisa ter dinheiro. Quando você for ver, eu vou fazer um, faço um convite para vocês. Entre no site da TICMIL. Eu não sei qual que é o menu, mas tem lá, acho que, não sei se é promoções, alguma coisa, tem trader do mês. Todo mês a gente pega o cliente que teve mais lucro dentro da corretora e premia ele com mil dólares e faz uma entrevista com ele. E a gente compartilha. Está lá, é público, qualquer um pode ver. Porque a gente compartilha o extrato de conta dele, inteirinho. Quando você vai ver o que acontece ali, na sua grande maioria, são clientes que têm um capital suficiente. Quanto que é um capital suficiente? Em média, o que está ali público, que eu posso falar para vocês, os caras têm 30, 40, 50, normalmente 80 mil dólares. Fica nesse range de 30 a 80 mil dólares. Pô, mas isso é uma grana pesada. É, mas eu estou te falando do melhor trader de uma corretora que tem 40, 50 mil clientes ativos operando todo dia. Então, óbvio que esse cara é a ponta do iceberg de um monte de gente. Agora, tem gente que talvez não ganhou tanto quanto ele, que são caras que fazem lucros às vezes de 60, 70% em 2, 3 meses. Gente que está abaixo dele, com 3, 4, 5 mil dólares, que conseguiu fazer uma gestão de risco bastante decente e conseguiu ter lucro. Então, assim, para mim é gestão de risco, pouca exposição, pouca alavancagem, não só para mim, mas o que eu vejo aqui nos sistemas da corretora. Se alavancar, pouco, não estourar a sua conta de margem, porque às vezes o cara está lá abrindo lote, abrindo lote, abrindo lote, isso vai comendo margem e ele vai ficar sem possibilidade de diversificação ou sem possibilidade de aguentar um drawdown por um tempo, entendeu? E por isso, então, além disso, é ter fundos suficientes na conta para você ter estratégias de diversificação e aguentar tempo de drawdown. Cara, isso que você está falando tem tudo a ver, porque, por exemplo, se eu olhar a nossa estratégia hoje principal, que é de swing trade, quando eu faço as minhas operações, o meu stop loss é longo, porque eu estou olhando um gráfico de H4, um gráfico de H8, um gráfico de ar, então o meu stop loss é longo. Quando eu falo do stop loss longo, vou imaginar que seja de 1.500 pontos no euro dólar. Eu vou falar que seja 1.000 pontos no euro dólar, porque é 1 centavo, 1.000 pontos é 1 centavo, então o mercado tem que subir de 1,10 para 1,11. Na hora que você vê que é 1,10 para 1,11, aí você para para pensar e fala assim, isso não é tão longo, o mercado tem que subir 1%. E vai vendo a conta que eu vou fazer. Se você está falando de 1% do mercado em alta e você abriu um lote, um lote de euro dólar, são 100 mil unidades, um lote. Então quer dizer que você está perdendo ali 1.000 dólares. Exato. Se você abrir um lote com 200 dólares na conta, cara, não vai ter jeito. Exato. Você entende? É esse o ponto. Porque você está falando de 1 centavo na economia real. É esse o ponto. Então quando você está também fazendo operações, e aí agora a gente vai para a diferença para os robôs, quando você tem um trader que manualmente está operando, o que eu vejo, e eu vejo isso comigo, e eu falo isso abertamente sem problema nenhum, cara, 2020 e 2021, eu tive grandes oscilações, períodos de ganhar muita grana e depois perder muito dinheiro, muita grana, perder muito dinheiro, fazendo muito day trade e operando do estilo que eu sempre gostei agora, que eu venho desde que eu saí do mercado brasileiro operando. Chegou uma hora que eu falei assim, pera, isso não vai longe, vai chegar uma hora que o prejuízo vai ser, que era a história do Michael Boyd, vai ter uma hora que eu vou estar muito errado e vai dar muito errado. E essa hora chegou de eu passar às vezes algum tempo, porque a gente falou sobre isso. Cara, o trader ele é uma pessoa, então você operando, por exemplo, com uma baixa alavancagem, com stop loss financeiro que eu estava te falando, de 10, 15% da conta, operando a cada mil dólares que você tem na corretora, você opera 0, 0, 1 lote de euro dólar, quer dizer, uma operação super pequena. Cara, nesse cenário, a chance de você quebrar uma conta é muito baixa, certo? É esse o ponto. Se você tiver, e aí você, de repente, acontece alguma coisa familiar, você passa por coisas porque o trader é uma pessoa, por mais que você mantenha o equilíbrio emocional, gestão de risco, tudo, você pode passar por alguma coisa, certo? Por outro lado, o seu stop loss é tão grande, sua posição é tão pequena e seu stop loss financeiro é tão longo, que mesmo se tudo der errado no mês, está tudo certo, você vai continuar. Exato. E perder 50% quer dizer que amanhã você tem que ganhar 100. Exato. Para voltar para o 0 a 0, porque você tinha 1.000, você voltou para 500, agora... E aí psicologicamente começa a ficar complicado, entendeu? Mas esse é o cenário de alguém que tem a questão emocional, que eu falei, equilíbrio emocional é mais importante do que gestão de risco e gestão de risco é mais importante do que estratégia. Porque sem controle emocional, você perde a gestão de risco, perde a estratégia. Exato. Sem gestão de risco não adianta ter uma boa estratégia, você acerta 10, ganha 1.000 dólares, em uma você perde 15.000, acabou, acabou a conta. Mas tem os robôs, cara, e isso eu queria ver com você, qual que é o perfil que você, pelo menos que você vê dos robôs dentro da Coitra que ganhou dinheiro? Se essa pergunta que você está me fazendo é complexa, sabe por quê? Porque assim, o que o robô faz? O robô ele tira de você essa parte emocional, porque ele só faz conta matemática. Sim. É conta matemática, então você tem que ter uma boa... Então, aí, olha só, você estava falando, o emocional é mais importante que a gestão de risco, que é mais importante que a estratégia. Quando você tira o emocional dessa brincadeira, o que fica importante? Estratégia. Exato. O que fica... A estratégia. Então, a primeira coisa que um robô precisa ter para performar bem é uma excelente estratégia. Uma excelente estratégia. Mas você vê essas estratégias mais de scalping ou mais de grid? E aí, o que acontece? Tem de tudo. E esse é o ponto. É muito difícil a gente pescar. Quando a gente vai no trader manual, eu consigo identificar muito claro um perfil. Quando eu vou no robô, a gente pega, às vezes, eu olho e tem 10, 12 robôs, que às vezes, o que eu vejo? Eu vejo, penso, um extrato de conta do cliente. Eu não vejo a lógica que o robô está executando. Então, para mim, é mais difícil eu ver o extrato e olhar para trás no gráfico e pensar, pô, onde estão as entradas e saídas dele? Que estratégia ele está usando? E eu vou te falar o que é normal. Às vezes, eu até falo com o cliente e falo, cara, que estratégia você está usando? E ele não quer compartilhar comigo por razões óbvias. Ele falou assim, cara, eu desenvolvi esse robô aqui por 10 anos e eu não quero falar para ninguém, nem para você. Está tudo certo. Para mim, não vai mudar nada a vida. O que eu vejo é assim, tem robôs de scalping que funcionam bem. Tem robôs de volume que, às vezes, funcionam bem, que, às vezes, o cara nem... Para efetivo, é um pouco difícil usar volume. Tem robôs de cruzamento de médias móveis. Tem robôs de IFR. Tem um milhão. Então, assim, tem de scalping que funciona bem, tem de grid que funciona bem, tem de swing, de position que funciona muito bem. Em geral, os que eu vejo performando bem, eles têm a única coisa que eu vejo em comum deles. Gasolina boa. Tem dinheiro na conta. Entendi. Tem dinheiro na conta. Eu quero ser muito desanimador. É muito difícil você ver um robô performando bem com 200, 300, 400, 500 dólares. Mas isso é normal, porque se você for parar para pensar, existem vários robôs que funcionam assim, com alguma consistência, por exemplo, fazendo scalping. E aí você vai falar, ah, legal, Murilo, me diz aí qual é esse robô. Aí eu te pergunto, tá, mas qual que... o que você quer fazer com esse robô? Eu quero colocar 500 dólares na conta. E eu falo isso porque nos nossos cursos eu já falei sobre robô, no nosso Telegram eu já falei sobre robô, eu já falei várias vezes sobre robô. E eu sempre digo, primeiro de tudo é meio perigoso, porque eu estou com a minha credibilidade totalmente em jogo, porque se eu falo que o robô é bom, eu não ganho nada. Só o risco de um robô dar errado e as pessoas reclamarem. E ao mesmo tempo eu falo, cara, se você colocar dinheiro nesse robô, se você colocar 500 dólares ele vai ganhar 3% ao mês de forma consistente. Vamos imaginar, em média, 4% ao mês. 6% ao mês. Quanto que é 6% ao mês de 500 dólares? Não vai mudar nada a sua vida. Sabe quanto que ele ganha? 30 dólares. Sabe quanto custa um VPS? 20. Só o VPS para você deixar, o VPS é o Virtual Private Server, que o robô fica rodando para ele ficar 100% do tempo. Quer dizer, eu tive um ganho de 20, 30 dólares no mês para um custo de VPS. Ah não, mas eu vou deixar o meu computador ligado. E mais o que custou o robô, né? Isso que eu ia falar. Eu vou deixar meu computador ligado, eu não vou colocar VPS. Mas e quanto que vai custar o robô? O investimento? E energia. Qual que é o seu ROI, seu retorno sobre investimento? Porque você pagou 500 dólares no robô. Quanto tempo você demora para devolver? Então, eu já falei sobre isso, que um bom portfólio de robôs, ele depende de um valor grande de capital também. É que o grande aí é assim, de novo, eu gosto de dar cifras, porque o grande às vezes é relativo, que é grande para você, pequeno para o outro. Se eu falar grande para um cliente... Não, grande para a pessoa de forma geral. É, eu entendi. É assim, para mim, qual que é a melhor combinação para um robô funcionar? Então, primeiro, ele tem uma boa estratégia, um backtest muito bem feito e você ter... Eu costumo comparar, Murilo, com um carro autônomo. Eu acho difícil ou vai precisar evoluir muito para um carro autônomo dirigir 100% sozinho. Mas qual que é a melhor combinação de um carro autônomo? Um carro autônomo com um motorista disponível nele. Com o Lewis Hamilton e o Piloteiro. Exato. Aí não tem como dar muito errado, porque se o algoritmo do carro autônomo falhar, você tem um cara em cima dele para corrigir a rota. Então, onde eu vejo performando muito bem é robô rodando com um cara olhando o que o robô está fazendo. E outra coisa, pensa comigo, um robô que funcionava há 10 anos atrás, você concorda que esse mesmo robô não funciona mais hoje? Porque o mercado muda, as lógicas do mercado vão mudando. Estratégias que funcionavam antes, no Covid, por exemplo, não funcionaram, que os bancos centrais injetaram trilhões no mercado, volatilidade enorme. Então, é um robô que ele precisa de manutenção o tempo todo, mais um bom trader atrás identificando as boas oportunidades e se ele errar. E o trader que estiver operando ele pessoalmente na conta dele, por exemplo, o trader que para a gente animar a galera que tem pouca grana, o cara que tem lá 500 dólares, qual que é o perfil desse cara que tem 500 dólares e que está ganhando dinheiro? Então, é... Porque você deve também ver, para fechar, porque eu acho que... Assim, aí tem uma coisa que... Existe uma relação, moçada, que ela é indiscutível de risco-retorno e os clientes às vezes tendem a não entender isso. Isso significa o quê, Murilo? Que se você, de 500 dólares, fechou o mês com 1.000, você ganhou 100%, tenha certeza absoluta que você está correndo alto risco. Porque não existe como ter alto retorno com baixo risco. Não inventaram isso ainda no mercado financeiro mundial. Não inventaram. Então, quem eu vejo ganhando dinheiro desse robô é um cara que tem... Não, não. No perfil... Nem do robô, mas do perfil mais uma pessoa que tem pouca grana. Você já viu... Já. Alguns clientes ganham de forma consistente. Porque o que acontece, às vezes o cara tem uma estratégia de trading e ele vai testar essa estratégia. Agora eu vou para o mercado real. Tipo, ele ficou lá operando na demo e falou assim, agora eu vou testar. E dificilmente esse cara vai colocar 15.000 dólares de entrada. Então, o que ele faz? Ele coloca 500, 600, 1.000 dólares e começa com uma lotagem hiper baixa. Então, esse é o segredo. Lotagem hiper baixa para não estressar a conta. E ele vai testando os modelos dele. Funciona. Funciona. E ele sabe... Pensa como um cara que dirige um carro e ele entende de mecânica. Eu falo assim, cara, parece que isso aqui vai para frente. Eu vou só dar uma ajustadinha aqui e depois eu vou para a estrada com esse carro. Então, é esse o cara que normalmente com a estratégia manual dá certo. Ele tem paciência e ele tem gestão de risco. E ele não entende que se ele colocar 100 dólares, ele vai fazer 4.000 dólares para o resto da vida. Engraçado, né? Alguém que vê os números, porque você vê as pessoas quebrando, né? Muito. É muito triste, mas ao mesmo tempo é muito importante. Ter alguém que vê em quantidade, em número, de forma totalmente objetiva e realista, ó. Pô, esse daqui é o perfil dos caras que estão quebrando. Os caras que vêm com 100, 200 dólares e tentam aflitar a conta, alavancar. Exato. E eu falo, porque eu falei para você isso, né? Esses dias eu peguei 1.000 dólares, transformei em 2.000, saquei os 1.000 dólares. Brincando. Sabe brincando? Fazendo exatamente isso. Testando estratégia, pimba, não, vamos, vamos, risco por trade de, sei lá, 17%. Era uma coisa altíssima. Esses 1.000 dólares que eu saquei, falei, porra, risco zero. Transformei os outros 1.000 em 6, aí eu te falei, né? Transformei em 12 e falei, cara, beleza. É agora. Não, e pior que eu falei, eu não vou sacar, porque eu quero ver até onde vai. Foi para trás os 12. Estopou. Estopou tudo. Por quê? Porque, cara, foram 4 trades errados e já foi. É isso aí. Mas esse é o perfil, assim, acho que a gente conseguiu resumir bem aqui o que, qual que é. E eu sei, se você não tem essa quantidade enorme para começar de dinheiro, o importante é você ir testando e você operando. E assim, e tem uma dica aqui, afinal, a gente vê muito trader colocando 200 dólares, aí o cara perde 50, saca os 150 e não volta mais. E eu acho que tem uma coisa importante, Murilão, que é trading vem com o tempo, cara. É difícil, não vai cair um raio um dia e vai falar, putz, você aprendeu aqui. Cara, é igual nadar, é igual aprender a andar de bicicleta. Tipo assim, você vai perder dinheiro, mas só que se você largar a mão e se você desistir, aí que você nunca vai aprender. É diferente de um cara, eu estava conversando com um cliente esses dias e ele falou, Bruno, eu estou viciado. Eu falei, então para agora e fecha a conta e vai embora. Porque isso pode tornar a sua bancarrota, né? Isso você pode quebrar a sua família porque você ficou viciado em alguma coisa. Então assim, tentem, pessoal, tem muito claro a estratégia e não desistir. Pega, ok, estou num momento ruim, vai e saca seu dinheiro, respira, toma uma semana, duas, três, um mês o tempo. Mas se você quer aprender, não tem outro jeito, você vai ter que se dedicar a isso. Boa, então gestão de risco, gestão de risco, gestão de risco é legal porque eu sempre falo sobre isso e agora é alguém que está vendo esses números. A gente vai fazer um vídeo hoje ainda, daqui a pouquinho, sobre o perfil dos traders que perdem dinheiro também. Então a gente vai ter outros conteúdos que a gente vai gravar e eu te agradeço, Bruno, por todas essas dicas. E pessoal, como eu falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar todos os links de apoio, muitos materiais, deem uma olhada, deixe seus comentários, compartilhe com quem você acha que pode ajudar e vamos com tudo. Valeu. Um abraço. Tchau.